Pizzayu, véio! Dia Mundial do Rock Na festa da Pizzayu, com seus 18 anos de existência Estou com a banda aqui, The Trooper Que é uma banda que faz tributo ao Iron Man Estou aqui com o meu amigo Gilson Gilson Trindade, guitarrista da banda É um cara meio tímido, mas é um grande homem Um grande coração tem Quase três anos com essa crise sanitária que nós tivemos Foi um período difícil para todas as bandas De todos os estilos, porque parou em geral Inclusive essa festa que a gente tinha programado Para tocar antes da pandemia E aí aconteceu da pandemia Ficamos empenhados, sem tocar nada Mas agora que voltou ao normal, mais ou menos A gente estava conseguindo agora tocar, marcar algumas coisas Então agora foi a vez da gente tocar aqui na festa do Pizzayu Bem E a gente curtiu muito aqui, a galera participou bastante Está bem cheio de gente aí A galera curtiu muito mesmo E tu toca, e tu gosta de tocar um repertório que tu já manja Vamos se pôr aí, uns quase 40 anos atrás, que é o Iron É, mais ou menos uns 35 anos que eu escuto Iron Man Comprei o disco Summer in Time quando foi lançado em vinil E aqui o porta-voz da banda, o Sorva, o vocalista Já tem outras bandas aí, já tocou E hoje está mais uma aí, como é que está depois dessa pandemia Já estava devendo esse show já há um tempo, né? E depois que veio a pandemia meio que trancou tudo aí O que tem a me dizer aí? Ah, cara, eu só tenho a agradecer a esse momento iluminado da minha vida Antes da pandemia eu já estava tocando com essa galera aqui Eu recebi o convite, né? A banda já existia, com outro vocalista E aí apareceu o convite pra mim Eu achei o máximo, né? Adoro o Iron E aí houve o problema da pandemia E agora voltou, cara Só que voltou com muitas oportunidades Então, pras pessoas que não desistem, né, cara? Dos seus sonhos É o que eu digo, cara, assim, ó Não para de correr atrás O que tu quer é que cedo ou tarde tu alcança, tá ligado, velho? E tu batera aí, teu nome? Como é que é teu nome, cara? Jardel Toca a bateria? Toca a bateria Faz algum tempo já, hein? E toca só o Iron? Qual é a tua, cara? Cara, eu toco onde me chamarem A gente tem essa banda aqui, né? Esse projeto aí já faz alguns anos Mas aonde me chamarem pra tocar, eu tô tocando Também toco na orquestra aqui de Santa Cruz Orquestra Santa Braz E... Mas o que me motiva mesmo Que o sangue ferve mesmo É quando eu toco o Iron aqui Aí mexe com o coração É, o Iron é meio complicado, cara O Iron é uma coisa meio que... Eu curto desde os 10 anos, então já... Eu também, eu também É a mesma coisa, desde os 11, 12 anos, mais ou menos E aí é uma banda que meio que faz Meio que gastar meu salário Colecionando coisa, aí é meio complicado E o baixista aqui, qual o teu nome, cara? É, Júlio Stefanello E aí, o que que tu acha? Toca a Iron? Cara, é... A gente se juntou aqui por causa disso Que todo mundo gosta, né? A gente sempre foi adolescência do cara Foi escutando Iron Man, né? Eu já tinha uma banda lá em Canelária Com o Jardel, o batera aí E a gente fazia um cover de Iron Sabá, de Purple Led, Metallica, tudo, né? E aí agora apareceu a turma Que eles já toam mais tempo tocando juntos, né? E o outro guitarrista aqui O segundo guitarrista Então o nome, como é que é, cara? Nelson Toca a guitarra, curte o Iron? Como é que é, cara? Curto muito o Iron Desde adolescente, né? Era sempre meu sonho tocar Ter uma banda do Jardel Meio E já tocou em outras bandas já Que eu já conheço Uma banda tributa ao Black Sabbath Já, a banda Embry Black Sabbath e Oz, né? Mas aí faz tempo que a gente não toca Tá meio parada Tá meio parada Tá na hora de começar a enferrujar aí Pra juntar essas bandas aí E começar a fomentar a cena de Santa Cruz aí, cara Tem que ensaiar É verdade E começar a fomentar a cena de Santa Cruz E começar a fomentar a cena de Santa Cruz É difícil de perguntar essa pergunta, mas vou ter que perguntar, cara. O disco preferido do Iron, qual é que é, cara? É o Summer Anytime. E o teu, cara? Cara, Peace of Mind. Pra mim é esse o disco ali. Tem The Trooper, tem Where It Goes There, Flight of Icarus, puta que pariu. Pra mim é o Soul, é o disco. E o teu, qual é o disco preferido do Iron? Cara, eu odeio escolher esse tipo de coisa, tá ligado? Eu gosto de todos, mas se é pra escolher um, hoje é o Peace of Mind também. Porque eu tô curtindo pra caralho o Where It Goes There, cara. Muito assim. Eu escuto umas 10 vezes por dia. Nós tava comentando aqui, o mais legal assim que eu curto é o Summer Anytime, né? Que o instrumental dele é muito bem trabalhado, né? E tem uns teclados legais ali também. Então é isso aí, é o que eu mais curto. Aquelas guitarras sintéticas, né, cara? Exatamente. Não é o que eu mais curto, mas digamos assim, se fosse pra escolher eu escolheria isso aí, né? E curtir eu curto todos, né? E tu, qual é o melhor? Eu também gosto de tudo, mas pra mim o preferido é o Summer in Time. Pra mim é o melhor. É o que eu mais escuto, assim. Instrumental, meio progressivo assim, sabe? É muito massa. Eu tenho que falar um, cara. O meu preferido é o Power Slave. Eu não sei até hoje. Um dia é o Power Slave. Eu acho preferido, às vezes, o Live After Death, o duplo aquele. Um dia é o Seven Song. Eu nunca sei qual é o melhor, mas, cara, são 16 alvos. Nunca sei o melhor até hoje, cara. Mas principalmente da carreira dos anos 80 são os melhores, cara. Mas com o último também, o último é bom, o Saint Sugar. Estamos aqui com o Odair Vamos supor, o dono da Pisar Bem Me conta aí, cara 18 anos de história, 18 anos de loja De empreendedorismo no rock Me conta aí a tua história Me conta o que tu acha de hoje De esse evento aí, cara Obrigado, Lucas E o top do Treta Rock Show Da banda Avalanche Que a gente também é parceria Pra nós é um grande prazer, né Fazer um evento no Dia Mundial do Rock Aqui na nossa casa Que foi parceira aqui de abrir as portas Pra nós aí, a Bout Pub Em nome da Juliana Agradecer também o Cris Sorva Da banda T-Trups Esse evento na verdade era pra correr Três anos atrás, antes da pandemia E sucesso, né E vive o rock and roll E 18 anos de história é loucura, né Só quem empreende é doideira Empreendedorismo é pra louco E por isso que a gente optou Pelo ramo do rock and roll Na pegada rock Que nós é mais parceria Mais louco, né Não que os outros não sejam Mas tá valendo Valeu Treta Pela presença de sempre Treta Top Ficou bom aí? O que é que eu quero que eu fale agora? Eu não sei, vai falar Eu quero só Para de me filmar, cara